DNX CSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha R$3,00 e quando você clicar em adicionar fundo, você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento para você estar depositando no site. E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal? DNX CSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito interessante para vocês. Hoje a gente vai mostrar para vocês como que é alguns mapas na Source 2, beleza rapaziada? O que que acontece? A Source 2, que eu já falei para vocês galera, ela já existe dentro do CSGO, tá rapaziada? Ela já tem, não do CSGO em si, mas a Source 2 é um motor gráfico, certo? Que ela, ele é melhor, entendeu? Ele é melhor, ele é mais atualizado, mais avançado, mais leve, mais liso, certo? E o que que acontece galera? Tem muita gente que não sabe disso. E agora está passando umas imagens aí para vocês, mostrando como é que é o CSGO na Source 2 totalmente, beleza rapaziada? Isso aqui é o CSGO na Source 2 e na Source, é tipo uma comparaçãozinha que está sendo feita aí, tá? O CSGO na Source normal e o na Source 2, tá galera? Tem muita gente que acha que a Source 2 vai chegar para trazer aqueles mapas explosivos, não rapaziada, nada disso. A Source 2 vai vir apenas para trazer otimizações, atualizações com certeza. A galera do canal aí também está junto comigo, está prevendo que pode vir uma nova operação Bruce CSGO, né rapaziada? Quem que está comigo aí? Quem que acha que pode ser? É a teoria, nós temos que viver de teoria, essa é a realidade. Eu acredito que pode chegar uma nova update aí do CSGO, né galera? Recentemente, podendo até chegar com a update de 10 anos, que vai ser basicamente, que pode acontecer, né rapaziada? Não estou falando que vai acontecer não. A gente hoje trabalha na base de teorias. Pode acontecer de vir uma nova atualização com o update de uma nova operação, certo rapaziada? Uma nova operação do CSGO, junto com a Source 2, skins novas, caixas novas, etc. Uma operação nova, certo rapaziada? Comenta aí o que você acha, se você acha que vai ter Source 2 ou não, tá? E deixa o like, se inscreva aqui no canal, galera. Eu tenho um sonho de bater 100 mil inscritos, então se você puder ajudar o Denis a se inscrever, eu vou ficar muito feliz, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e te espero no próximo vídeo que está muito top sobre a Source 2, tá?